Fala galera, tudo bem legal? Aqui é o outro outro vídeo, um desafio de uma roupa, uma roupa de cor verde, preta, preta Primeiro aqui, vamos começar aqui já pela avatar, 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 avatar Hum, avatar, deixa eu ver, fundo, fundo preto, isso é uma maneira Isso aqui Você disse aqui, do, fala, gostei, banner, céssimo, teado Você disse aqui, deixa eu ver Ai, vamos ver aqui Prancha, fundo, pra voltar, pra voltar, vamos ver, avatar Como é isso, de falso Aqui é o último, banner, céssimo, teado, veículo Avatar, vou ver Avatar, eu não vou estar surpreendido Só que eu não vou ver Tem esse aqui, tem esse aqui Eu não tenho mais, tá vendo? Tem que ter aqui das costas mesmo Gente, não é tão preto, mas pode ser É, animação, tem Pra voltar, vem com o fundo Aqui já acabou, aqui é só com, né Agora vamos pra arma Agora vamos pra arma Tem, tem, tem Não vou aqui pra quase toda Pronto, pra roupa, 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 roupa Vamos já começar com a nossa famosa Eu acho que eu vou ficar com a nossa querida bota Aqui, tem um porta, as tuas E tem um biciclet Psalms E tem um alcance Tem um biciclet Sassil E tem um biciclet Revim Um biciclet Psalms O biciclet potential Tem que ter uma certa certa Só faz pro grito Turca Que ajuda Com o cabelo Ei Tem um biciclet Answer Mais eu tô com gente preta com gente pretinho ó o conjunto de um pouco bem bonito agora eu vou escolher um pet eu só tenho um pet eu não tenho muito pet eu só tenho esse aqui e o preço preto eu não tenho um pet eu não tenho opa eu queria orvoar de novo não sei que existe uuuh lalá julia olha a espada 12 tá doido tá doido é comigo mesmo eu acho que eu vou esse aqui o que eu queria aqui ó não é feio nem nada é bonito eu não entendi a mente eu só tenho uma pedra menos um projeto eu peço aquela mulher esqueci a nossa combinação botar mais coisa aqui né tá você acha que eu esqueci eu acho que eu esqueci onde fica lá caixa de lute 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 eu juro que caixa de lute era aqui eu tô apertando tudo errado coleção noção mochila eu tenho uma mochila essa aqui preta só tem nenhuma e eu fiz aí não tenho prancha o trecho eu tô tentando ver eu nãoíciaится eu tenho que prazer então não tem prancha preto sao deixa eu entendo Agora eu vou ligar uma parte aqui de galera pra... Opa, como é que é dentro aqui? Tá começando aqui... Tô mal a preguiça de fazer isso mesmo. Olha a promoção, olha a promoção. Ui, acho que tá barata. É só isso aqui. O que é isso aqui? Hã, 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 novidades. Pro Fire Max. Boia. Nossa. Vamos entrar aqui e vamos tirar um print aqui, ó. Ó, tá vendo que tem aqui avião e pistola. Tem o nosso mito. Vou tirar um print, ó, galera. Deixa eu tirar um print. Tá gravando, tá... Como que tira o print aqui no meu celular? Como é que tira o print? Mano, tô sem tirar o print, mas aqui... Calma aí, deixa eu tirar um print. Ai, tirou o print. Nossa, é o foco bonito. Eu quero ver a mesma parte ali, ó. Deixa eu treinar. Após o meu dedo, eu vou fazer com a cor vermelha. Não tem muita cor. Eu não tô pensando ainda. Vou fazer com a cor roxa. O seu. Tem um pouquinho a roupa também. Ó, tá vendo que eu tô aqui, ó. Não é a roupa tão bonita. Vai lá, a roupa tá pro quarto. Vou jogar uma partida aqui, ó. Doze. Doze e nove. Olha esse aqui, ó. E assim, ó. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. É lá de isso, hein? Cara, que me mata fora. É lá de isso, hein? Ah, eu acho que eu tô me vendo um pouquinho quieto que eu tô me sentindo, dá pra jogar assim, hein? Poupador! Poupador na água! Caramba, cacuinho, tomara as coisas. Os vídeos acho que não é pra três, porque eu vou falar agora não é pra tudo. Rapazinha, eu vou atrasar a idade agora. Esse vídeo aqui é pra quatorze. Meio de criança com um de quatorze anos, por favor, só quatorze anos. Deu, quer dizer, doze, doze, tá bom. Fiz merda. É quatorze! Eu fiz uma criança e morreu. Morreu, 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 morreu. Será que eu falo a minha filha da água? Galera, se você quiser tá aqui, por aqui, ó. Se você quiser tá aqui, por aqui, ó. Se você quiser gostar da minha filha, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, desculpa por aqui. Deixa eu lá, se inscreve no canal. Fuuuui! Aplausos Aplausos Aplausos